Eu não posso mais ficar aqui a esperar Que um dia de repente fosse volte para mim Vejo caminhões e carros apressados a passar por mim Estou sentado à beira de um caminho que não tem mais fim Se olhar se perde na floreira dessa estrada triste O que a tristeza é a saudade de você ainda existe Esse som que queima no meu rosto o resto de esperança E ao ver o que tiver no seu olhar eu trago na deficiência Preciso gravar como isso Preciso gravar como isso Preciso gravar como isso Eu existo Eu existo Sem a chuva molha o meu rosto Então eu choro tanto Minhas lágrimas e os vivos dessa chuva Se confundem com o meu pranto Olho pra mim dentro que procuro E não encontro nada Eu existo Sou um corpo e reto de esperança A beira de uma estrada Preciso gravar como isso Eu existo Preciso gravar como isso Preciso gravar como isso Eu existo Eu existo, eu existo Carro, caminhões, coelho, estrada, tudo, tudo Se confunde em minha mente Minha sombra me acompanha e tem que eu estou Morrendo lentamente Só você não vê que eu não posso mais ficar aqui sozinho Esperando a vida inteira por você Sentado à filha do caminho Preciso atrasar logo com isso Preciso lembrar Eu existo, eu existo, eu existo Preciso lembrar Eu existo, eu existo, eu existo Eu existo, eu existo